Música Quem já viu hoje quem eu sou Me dando braço, voa um balão lá fora E um pedido de recordação que já não tenho a adorar E um canivete pra cortar As cordas que me pedem de voar Viver me faz tão bem Lembrar eu vivo sem Viver me faz tão bem, tão bem Já rodei feito louco, vivi tudo louco E não duvido quando me dói a descariciou Eu não suporto o meu dia, minha rotina, minha agonia Tô trope no meu longo e no meu fogo Eu faço o dia, não me julgo em mal Quando o moleque ia trocar no meu tapete Provoca do desfrente Daqueles que vem tatuagem de bichinho Achava que era normal Afinal o que ia ser normal Nesse mundo louco Nesse mundo louco E no meu braço, voa um balão lá fora E a coragem leva na minha mão Do infinito e trago a proteção E quem me pede pra cortar As cordas que me pedem de voar Viver me faz tão bem Lembrar eu vivo sem Viver me faz tão bem, tão bem Viver me faz tão bem Lembrar eu vivo sem Viver me faz tão bem, tão bem Viver me faz tão bem Se ver me faz tão bem Lembrar não de você Se ver me faz tão bem Tão bem Cara, pra gente estar participando do Estúdio de Olívio pela segunda vez É uma parada muito importante, sacou? Esse aqui é um meio que consegue divulgar o nosso som de uma forma imensurável Várias pessoas conheceram a gente a partir do Show Livre Então, cara, tá tocando aqui de novo É uma parada sem palavras pra gente A gente só tem a agradecer a todos que fizeram essa parada acontecer E agradecer ao Estúdio Show Livre também Você pode encontrar a gravação que a gente fez aqui hoje No YouTube e em todas as plataformas digitais Vamos que vamos Rock!